E eu falo pra todo mundo isso, eu me tornei outra pessoa, eu não entendia nada o que era trabalhar, o que era você ter responsabilidade, você ter ética, você saber o que é cidadania. E a transformação que a pessoa tem é que ela começa a saber como é o mundo corporativo, não só dentro de um banco ou de qualquer outra empresa. Em geral, ela aprende o que é o mundo corporativo, como trabalhar, o que deve fazer. Mas assim, ainda que sejam capacitações técnicas, mais do que isso seria uma formação cidadã. Ele me abriu as portas pro mercado de trabalho, ele me tornou uma pessoa mais capacitada a entrar numa empresa e mostrar o meu potencial. Quando eu descobri que existia essa ONG que fazia esse trabalho voluntário de recrutar adolescentes dentro dessa faixa de 14 a 18 anos na época, dentro dessa lei, 10.097, que é a lei do aprendiz, pra disponibilizar pra ele conhecimento técnico suficiente pra que ele entre no mercado de trabalho. A maior parte desses jovens, a gente percebe que eles vêm de uma classe social menos abastada e que o meio em que convivem, muitas vezes, não propiciam a formação devida, inclusive como lidar socialmente com as pessoas. Então, eu era um jovem de 15 anos, tinha acabado de completar 15 anos. Eu não tinha qualquer experiência profissional. Então, eu tinha dúvidas desde o horário que eu podia utilizar o toalete até o horário que eu tinha que almoçar. Acho que cada dia que foi passando a minha gestora foi me olhando um pouco mais de responsabilidade, porque ela via a minha dedicação e ela falava muito isso pra mim. Aí, esse ano, eu tô vendo coisas que eu não vi nos outros anos na escola. Eu vi aqui e acabei levando pra escola, entendeu? Eu melhorei minhas notas, melhorei muito. Eu acho que quando a pessoa começa a trabalhar, ela tem uma perspectiva diferente. Ela começa a se esforçar mais, porque ela sabe que pra ela ter um bom rendimento, não basta só ter um rendimento bom no curso ou no trabalho. A todo momento, eles me apoiaram profissionalmente. Automaticamente, me ajudou a melhorar na escola, no ensino. Onde eu ando, tem muitas pessoas da minha idade, que, média de 20, 21 anos, e eu vejo que eu sou muito à frente deles. Eu gostaria que todos estivessem no mesmo patamar no mercado, em outras empresas, mas eu acho que todo esse aprendizado de 2004 pra cá, me proporcionou uma grande valia, me enriqueceu bastante. O Espro, ele proporcionou pra mim um desenvolvimento, principalmente, primeiro, pessoal, no que se refere à minha postura, no que se refere ao meu conhecimento técnico, e também profissional no que se refere ao meu conhecimento presencial do mercado de trabalho. Música 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 Música